E aí, DJ CS, MPC, pra mim ser o mais chave de São Paulo Nós sou piloto da NASA, mas eu toco uns foguetes Peguei a 1600, tirei o baú e o escapei GPS atualizado, já que o da tuto tô malandreado E o disfarçado pro lado, os menor tá enjoado E na quebrada nós tá de rolé Mais tarde tem baile, já sabe qual é Nós foguete mete o pé, só pega em mulher É que nas antigas era desmerecido, agora as coisa mudou Passo chutado com a roda no alto, escuto o ronco do motor Só que tá cheio, não vou escutar Não dá pra ouvir e você criticar Falar das tá que o que é bandido e pá Tá vindo no as ideias de pé quebrado Mas nós é humildade chegar no sapato Não pago com a mesma moeda, por isso me torno diferenciado É por mim ou não entende nada É por mim ou não entende nada Eu tiro de giro e formo um hino que é só tapão e lalada É por mim ou não entende nada É por mim ou não entende nada Eu tiro de giro e formo um hino que é só tapão e lalada Não sou piloto da NASA, mas eu toco uns foguetes Peguei a mil e seiscentas, tirei o baú e eu escapei GPS atualizado Já cu da puto, tô malandreado E o disfarçado pro lado Os menor tá enjoado E na quebrada, nós tá de rolé Mais tarde tem baile, já sabe qual é Nós foguetes e mete o pé É só pegar em mulher É que nós antigas era desmerecido Agora as coisa mudou Passa o chutado com a roda no alto, escuto o ronco do motor Só que tá cheio, não vou escutar Não dá pra ouvir e você criticar Fala das tatu que é bandido e pá Tá vindo umas ideias de pé quebrado Mas nós é humildade de chegar no sapato Não pago com a mesma moeda Por isso me torno diferenciado É por mim ou não entende nada É por mim ou não entende nada Eu tiro de giro e formo um hino que é só tapão e lalada É por mim ou não entende nada É por mim ou não entende nada Eu tiro de giro e formo um hino que é só tapão e lalada Eu tiro de giro e formo um hino que é só tapão e lalada Não entende nada Eu tiro de giro e formo um hino que é só tapão e lalada